Recentemente foi vazado um teaser da quarta temporada de Stranger Things, no caso o teaser do volume 12 da quarta temporada de Stranger Things. E nesse vídeo eu vou mostrar algumas imagens desse teaser aí que foi lançado, né, que foi vazado. E eu vou teorizar sobre essas próprias imagens que eu vou estar mostrando pra vocês. Mas além disso, sabe o que vai acontecer nesse vídeo, além disso? Você vai deixar o like nesse vídeo, cara. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal porque é muito importante se inscrever. Deixa o like caso você gostar. Cara, viu o vídeo? Gostou? Não se esqueça de deixar o like, porque deixando o like o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai estar sempre recomendando pra você e pra outras pessoas que estão por aí pelo YouTube. Então, deixa o like, se inscreva no canal. Gostou do vídeo mais ainda? Compartilha. Gostou do vídeo mais ainda? Compartilha pros amigos. Compartilha no WhatsApp, no Facebook, porque isso vai me ajudar muito, muito e muito. Então, vamos direto pro vídeo. Na primeira imagem desse teaser nós podemos ver a Max no mesmo local onde ela ficou no momento que ela esteve em transe pelo Vecna. Quando o Vecna deixou a Max em transe, ele deixou ela num local misterioso que parecia ser tipo uma casa onde o Vecna ficava ou o local de origem do Vecna depois que ele se transformou no Vecna. Depois que o número 1 se transformou no Vecna. Então, nós podemos ver essa imagem e tem muitas pessoas teorizando, gente, que a Max provavelmente vai morrer nessa nova temporada, ou no caso, nesse novo volume, né? No caso, que é o volume 2 dessa quarta temporada. Muitas pessoas estão teorizando uma possível morte dela. E uma outra cena rápida nós podemos ver o Will, o Mike e o Jonathan. E em outra cena muito rápida também nós podemos ver a Eleven naquele mesmo laboratório onde ela ficou, né? Pra poder voltar dos seus poderes, né? Fazer os seus poderes voltarem. E nessa mesma cena ela encara o Dr. Brenner. E em outra cena nós podemos ver o Vecna andando em um local. Mas esse local é tão interessante porque o local que ele tá andando é no laboratório do Dr. Brenner, cara. O Vecna está andando por ali. Provavelmente ele está procurando alguma vítima. E quem será que ele está procurando? Qual será a vítima que ele deve estar procurando naquele laboratório? Será que é a própria Eleven? Será que é a própria Nancy? Quem será, cara? Isso daí é misterioso. Eu tenho pra mim que esse momento aí do laboratório é um momento lá pro finalzinho do volume 2, né? Do episódio 9 do volume 2. Eu tenho pra mim que provavelmente seja isso, né? O ato final da série Stranger Things, no caso, da quarta temporada de Stranger Things, do volume 2 da quarta temporada. As cenas desse teaser são bem rápidas, cara. Então se eu estiver repetindo em uma tal cena e em outra tal cena é por causa disso. Porque todas as cenas que aparecem nesse teaser são cenas rápidas que só estão ali pra você teorizar sobre elas depois que vocês assistirem. Então, no caso, nessa próxima cena aparece, né? Depois da cena do Vecna, aparece uma cena do Will abraçando o seu irmão Jonathan. Muitas pessoas estão teorizando que o motivo desse abraço é porque o Will vai revelar pro Jonathan, né? Pro seu irmão Jonathan, que ele é gay. Eu acho que é por isso que ele está abraçando e ele está tão emocionado abraçando o Jonathan. Outras pessoas falam que é porque, provavelmente, algum personagem vai morrer, eles vão ficar sabendo disso, eles vão ficar se emocionando. Mas eu acho que a maior solução desse abraço, né? O maior motivo desse abraço entre eles, dessa situação emocionante entre eles, é porque o Will deve revelar pro seu irmão, depois de muito tempo, que ele é homossexual. Então eu acho que isso provavelmente vai acontecer, cara. Eu acho que é bem plausível essa teoria aí do motivo do Will estar abraçando o seu irmão Jonathan. E é uma cena que pode ser até emocionante, né? Se caso essa teoria que eu estou falando aqui se concretizar. Mas teorias a parte, o que vocês acham? Vocês acham que essa teoria está certa? Qual vocês acham que é o motivo do Will estar abraçando o Jonathan naquele momento ali do teaser? Deixe suas opiniões aí nos comentários. Vai ser muito importante eu ouvir as suas opiniões aí. Em outra cena nós podemos ver a personagem Robin, o Steve e a própria Nancy no mundo invertido novamente. Eu não sei por qual motivo eles poderiam voltar pro mundo invertido, mas nessa cena nós podemos ver também, cara, que a Nancy sobreviveu a trânsito do Vecna. Alguém conseguiu tirar a Nancy da transe do Vecna. Isso daí, essa cena aí comprova que a Nancy sim conseguiu sair, conseguiu sair lá da transe que ela estava, né? Que o Vecna deixou ela. Uma cena bem rápida, mas bem rápida mesmo, nós podemos ver o próprio Dustin e o Eddie em um local misterioso que nós sabemos, que nós não sabemos no caso qual é esse local onde eles estão. Então nós podemos ver o Dustin e o Eddie em um local aí se preparando pra ataque, alguma coisa assim. Eles estão enfrentando alguma coisa, mas essa coisa é muito misteriosa, então não dá pra poder saber o que exatamente o Eddie e o Dustin estão enfrentando. Em outras cenas nós podemos ver o próprio Hopper e a Joyce e o próprio Murray, né? Murray em um local misterioso que aparentemente é um laboratório lá russo, né? Um laboratório russo onde eles estão mantendo o próprio Devorador de Mente preso, alguns Demorgorgons também presos, porque essa cena aí que aparece logo após a cena do Dustin é uma cena que já foi revelada há muito tempo do Hopper, da Joyce e do Murray em um local misterioso. Então esse local é onde eles estão. Em um momento nós podemos ver também nesse teaser uma cena do Lucas, que ele está num local, né? Numa casa, numa cabana, alguma coisa assim. E ele acaba se encontrando com aquele garoto que é o namorado da Chrissy que tá com raiva dele desde o momento lá dos acontecimentos do volume 1 da quarta temporada. Então ele se encontra com esse personagem, no caso o Lucas, se encontra com o namorado da Chrissy e o Lucas acaba dando um soco na cara do namorado da Chrissy por algum motivo, né? Provavelmente esse garoto vai querer arrumar briga com ele ou procurar, né, e perguntar pra ele qual é o paradeiro do Ed, onde o Ed está e isso vai causar um soco do Lucas diretamente no personagem que é o namorado da Chrissy. Em outra cena nós podemos ver o personagem Dustin em um momento que ele está desesperado, cara. Muitas pessoas estão teorizando que o motivo do desespero do Dustin é porque ele acabou vendo o Ed morrendo. Em algum momento ele acabou vendo a morte do Ed e por isso ele está desesperado daquele jeito ali naquela cena que nós podemos ver nesse teaser vazado. E essa teoria, né, acaba, entre aspas, se concretizando porque antes dessa cena do Dustin desesperado nós podemos ver uma cena onde ele está juntamente com o Ed nesse mesmo local. Por isso que as pessoas estão falando que o motivo do desespero do Dustin é pela possível morte do Ed. E na cena final desse teaser nós vemos a Eleven com o rosto todo ensanguentado, cara. Com o rosto todo cheio de sangue enfrentando alguém que possivelmente vai ser e deve ser o próprio Vecna. Mas é aí, cara. O que vocês acham das minhas opiniões? O que vocês acham das teorias que eu criei aqui e que ao mesmo tempo eu já sabia porque algumas pessoas já tinham comentado sobre? Gostando das teorias? As teorias fazem sentido, mesmo que sejam poucas teorias até? Deixem as suas opiniões aí nos comentários. Deixe o like nesse vídeo, cara. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se você já é inscrito, beleza. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelos 800 inscritos. E valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Fui.